pronto agora é uma missão é não tão fácil porque você tem que colher material essas missões de colher material muitas vezes ela é difícil mas nós estamos falando de Lone Star linha invisível gente a gente vai colher o material aqui nesse lado aqui no Lone Star de cima aqui dessa ponte aqui você vai ficar passando a linha e engarranchando e puxando os novelos de linha com erva danificada né você vai puxar cinco cinco linhas vai puxar cinco linhas para cumprir a primeira parte da missão são duas partes né primeiro você vai puxar essas linhas aqui esses novelos de linha que estão jogado aqui dentro do lago Lone Star desse lado de cá de preferência mas não pega só aqui não gente pega em todo lugar que tiver esses matos aqui nessas gramas aqui você consegue pegar mas aí você vai pegar aqui eu achei mais fácil aqui viu aqui você joga dificilmente não vem uma sujeira um saco plástico uma botina velha bem aqui viu eu coloquei esse jig head de 14 gramas que ele é mais pesado e esse xadre de 5 centímetros aí fiquei arrastando ele aqui não demorou muita coisa não você pode ver que eu já tô na ó na quarta linha e o horário ali da manhã cinco e 48 da manhã quer dizer que é muito rápido para puxar a última a última linha aqui eu tive a idéia de puxar ele beirando aqui ó beirando a ponte viu aí fui puxando antes das seis da manhã ó eu já tinha concluído a missão de puxar essas linhas ó tá vendo muito ligeiro né pronto aí missão cumprida aí peguei a linha né aí que a gente vai fazer vamos acompanhar a segunda missão que é pegar o monstro vamos lá na na nossa varinha vamos botar aqui o molinete certo ideal vamos pegar a linha que nós ganhou ela vem com 75 metros de linha só vamos colocar bola de massa de isca vamos nascer no mapa aqui desse lado aqui e vamos jogar a linha no meão lá gente no meio do lago né segundo as escritura lá jogar no meão lá ó entendeu vamos botar na meio-dia meio-dia hora horário do desse peixe eu marquei aquela boinha lá gente para nós ter noção que que é o meio né ali é o meio e você pode marcar também o meio e mais ali é o meio e o peixe e demorou tá demorando um minutinho para puxar ó fiz gol Oi gente eu uso meu meu equipamento topado só que esse material aqui é muito fraquinho para esse peixe viu gente muito cuidado se você estiver no nosso nível aqui igual eu tô fazendo as missões conforme o meu nível é nível baixo né então nós não temos material forte né nós não temos DLC com material potente então essa 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 varinha para três quilinho né três quilos e pouco e olha só e esse peixe tem força virgente ó e será que eu vou conseguir rastar ele e é gente o material ali eu vou topar o material vou topar o material eu só gosto de trabalhar com o material topado tô vendo que tem uma brecha ali para me topar e eu vou topar o material e eu vou topar e vai arrebentar porque eu tô vendo que o líder não tá não tá certo não o líder não era para tá forçando daquele jeito ali não gente e aí e aí e partiu o líder e vocês sabem né se o material não tiver correto gente e não dá nem dá mais que um peixe pesado desse vamos lá de novo vamos lá de novo líder de 3.2 anzolzinho bola de massa vamos lá de novo gente aprenda a botar o material para você não ter esse de sabor viu na verdade eu fiz para esquecer de olhar para o líder na hora que eu montei o meu material eu não olhei para o líder opa opa já topei tá vendo rebenta agora peixão rebenta rebenta se não é gostoso daquele jeito você não ia sair não mas agora tu sai viu é besta varinha aí ó tá engarnelado no anzolzinho de sem farpa um barra zero ó ó sente o clima aí gente ó 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 se ele atingir o 75 metros ele rebenta a linha né gente O líder, o líder é mais fraco que a linha Porque o líder está forçando mais do que a linha Nesse gráfico aqui, gente Vocês estão vendo ali A vara e o molinete estão topados Está vendo? 70 metros, falta 5 Vamos correr para ali Vamos para perto dele, gente Não vamos deixar ele ter 75, não Senão nós vamos ter outro trabalho E sufoco Fogou um pouquinho porque eu estou correndo aqui Estou folgando ele É, gente, aí é assim, viu Vocês não vão ter essa briga boa assim, não Porque o povo quando vem fazer a missão monstra Eles vêm com uma varona de 200 quilos Puxa qualquer arranca o peixe de dentro da água Igual puxa uma pena Aí não vale, né Agora quero ver assim Ó Aproveitar para chegar pertinho dele aqui A gente não nem vê ele Está lá no fundo da água Vocês viram, gente Como é bom trabalhar com material topado Ó Viu? Material topado O peixe cansa mais E a vantagem de você segurar ele bastante Igual eu segurei Que ele vai Vai te perder nas forças Viu? Viu? Está lá no canto Esse é o primeiro peixe monstro, gente Primeiro peixe monstro Primeiro peixe monstro que nós vamos tirar aqui Primeira missão de peixe monstro que nós estamos fazendo Aí Parece um pacu gigante Tem muita força, gente Tem muita força, gente Preocupa não, gente Que ele vai sair Ele não está conseguindo tomar mais linha, não Ele já cansou Tendência agora é ele perder espaço Ah Peixão Com o tempo vocês vão aprender a técnica de cercar o peixe, gente Existe essa técnica nesse jogo Vocês vão aprender Cada um vai fazendo do jeito que gosta, né, gente Mas a técnica de cercar o peixe Muitas vezes você não vai correr na frente do peixe A maneira que você vai virar a vara Você vai cercar o peixe com o seu movimento Isso aí você vai ter que fazer muito Essas técnicas Quando você chegar nos pirarucu Peixe grande mesmo É bom vocês usarem essa técnica Para vocês ganharem tempo É igual a técnica de fisgar, né Cada um tem a sua, né Tem gente que acha mais fácil o stop and go Tem gente que usa muito o twist O loritrop O uniforme Vai usando uniforme E falar a verdade para você Tem algumas iscas artificiais aí Que eu não sei nem usar Tem isca que eu não consigo fazer nada com elas E tem gente que gosta, né Então cada um tem o seu jeito Aí Te falei, o peixe está vindo Aê, monstrão É besta Cinco quilos, né Vou ter que jogar o peixe fora, né Porque não cabe no meu embornal, né No meu picoá Mas tá bom Esse peixe é feio, né É doido Ai, ai É impossível colocar peixe mais de Sei quantos quilos no embornal, né Joguei fora Então, gente Foi muito bom Ganhei o dinheirinho 2.158 Eu cumpri a missão 770 XP E duas moedinhas Obrigado vocês aí Dá um joinha Se inscreva no canal, gente E um abração aí Para todos vocês aí Fiquem com Deus E um abraço E um abraço E um abraço